Salve, salve galera, tudo certo? Muito feliz, estou aqui com o grande Júlio, da Secretaria de Esportes, juntamente aqui com o Vomeiro Maziello, e hoje é um momento bastante importante, entregando aqui os que chegaram, uma emenda positiva da nossa, também do nosso mandato, um apoio aqui ao Karate, a todo o trabalho do Maziello, juntamente com os seus alunos, e a gente fica muito feliz nesse momento, porque é o esporte levado a sério, e agradecemos literalmente ao nosso querido amigo Júlio, com todo esse trabalho, esse belíssimo trabalho que ele faz à frente da Secretaria. É, hoje é uma grata satisfação, a gente está entregando e cumprindo, na verdade, uma emenda impositiva do vereador Serginho, destinada à modalidade Karate tradicional, Shotokan, aonde ele destina um recurso para aquisição de 20 kimonos, então a gente recebeu o recurso, fizemos o processo, compramos, e hoje a administração municipal, em nome do nosso prefeito, Ronaldo Paranhos, a gente está cumprindo a emenda impositiva do vereador, e destinando os kimonos aqui ao sensei Maziello, a qual era objeto da emenda destinada pelo vereador Serginho. Sim, quero agradecer então ao vereador Serginho, todo esse apoio, esse projeto aprovado, através da Câmara de Vereadores, agradecer ao prefeito esse apoio, e ao secretário de esporte, Júlio, está aí fazendo a entrega hoje para nós aqui. Muito obrigado mesmo, em nome do Instituto TVM, a gente fica agradecido. O esporte sendo levado a sério, o nosso mandato trabalhando de forma bastante responsável, com bastante comprometimento, as causas importantes da cidade no esporte, e o karatê é uma delas. Parabéns, Maziello, parabéns, nosso querido secretário Júlio, prefeito Paranhos, Renato Silva.